Professor, o valor que eu achei para Y2 ficou BX³, que multiplica 1 sobre 5X⁵, mais C, só que não está parecido lá com, uma parte está parecida com a resposta da lista, mas... Esse 1 sobre 5X⁵ é BX³, que multiplica 1 sobre 5X⁵, só que é negativo. Tá, 5X⁵, mais C. 5X⁵⁵, você está falando? Elevado a 5, positivo. Mais no numerador ou no denominador? Está no denominador. O denominador? Então, está certo, está correto. Mas está diferente lá. Mas o X³ você não simplifica com o X⁵, não? Eu não cheguei a fazer isso, não. É, aí dá para cortar o X³ com o X⁵ e ficar X² no denominador. É, mas se eu cortar isso, vai desaparecer o X³ que tem lá na resposta. Lá na resposta fica assim, A, uma constante que multiplica X³, mais B, que multiplica 1 sobre X². Exato. Essa que você fez aí é justamente a parte B mais 1 sobre X². A A vezes X³, a A vezes X³, o X³ é... deixa eu projetar aqui. Essa parte aqui, Glauco, que a gente está visualizando aí, não está? Sim, professor. Essa parte aqui é justamente desse X³ que a questão lhe deu. Então, AX³, esse X³ aqui é esse. Observe de cá. A seno de X sobre X. Esse seno de X sobre X é esse. O que a gente está achando é essa parte de cá. Ah, tá. Agora entendi. Beleza. Deixa eu só reescrever aqui antes de eu fazer a questão. Me fala aí o que você... a solução que você achou, só para eu poder escrevê-la aqui. É, só um minutinho. Y2, né? X é igual a B, que multiplica X³. Isso vai multiplicar menos 1 sobre 5, X⁵, mais uma constante. Espera aí, eu não entendi. Eu não compreendi. Y2. Sim, aí. B, multiplicando X³. Aí, abre parênteses. Menos 1 sobre 5, X. Esse X está a quinta. Assim. Isso. Mais uma constante. É, mas essa constante aqui, nessa solução, não precisa, não. Certo. Você não precisa botar isso aqui, não. Porque você está falando que você, como você fez essa integral, precisa botar uma constante arbitrária. Mas como a gente está achando uma solução, que já vai ter constante, então não precisa você colocar ela aí, tá? Certo. Então, o que a gente faz aqui, por exemplo, deixa eu deixar essa aqui bem simplificada, ó. É, menos 1 sobre 5, é a constante. Menos 1 sobre 5. Vezes X³ sobre X⁵. Não é a mesma coisa que está em cima? Esse menos 1 quinto está aqui. X³, X³, Xµ, vou ter aqui numerador, denominador. Esse corta com esse aqui, vai dar 2. Esse B que multiplica menos 1 aqui, então vou chamar isso tudo, isso aqui tudo, vou chamar de C. Vezes 1 sobre X², que é o que está aqui, ó. Pronto, essa parte aqui é justamente essa parte aqui, ó. Beleza, entendi. Deixa eu resolver aí agora a integral. Resolvi aqui mesmo. É, como é que ficamos aí? A Y²... Aqui não usa o botão de voltar, não. A Y² vai ser igual a Y¹, que é X³, integral de E menos a integral de A1. A 1 é que está com Y¹, mas não tem Y¹ aqui, então é 0. DX sobre Y¹², então X³ ao quadrado. DX. Isso será X³ integral. A integral de 0 é 0. E elevado a 0 é 1. 1 sobre X³. Vou colocar logo esse X³ no numerador. Para ficar escrevendo demais. Então, 1 sobre X³, eu vou botar X¹⁶, DX. Que vai ser igual X³. X¹⁶ vai dar X¹⁵ sobre menos 5. Então, isso aqui é menos 1 quinto. X³ com X³ com X¹⁵. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2, né? Então, vamos ficar com X¹⁵. ou seja, menos 1 sobre 5X². Então, nossa solução geral será A que multiplica a solução que a questão lhe deu, X³, mais uma constante arbitrária B e a solução que nós achamos, menos 1 sobre 5X². Mas o cara normalmente costuma colocar a solução limpa. Então, é A X³. Essa constante arbitrária com menos o quinto, eu vou mudar ela para outra coisa, vou mudar para C, vezes 1 sobre X². Fica só a parte que tem a variável, tá? Então, 1 sobre X² fica e tudo que é constante menos 1 quinto vezes B, isso aqui tudo está embutido aqui tudo dentro do C. Então, essa seria aí nossa solução geral. Beleza aí, galera? Professor, só tirar uma dúvida com o senhor. Quando o senhor resolveu esse é elevado a integral do zero, né? Eu coloquei aqui para mim, se eu nunca deu 1, só que no meu caso eu fiz que fica o zero aqui, eu coloquei como uma constante, ficaria elevado a uma constante, aí daria uma outra constante. Essa outra constante, eu dei para fora da integral. Entendeu? Está errado? Mas, você botou elevado a um C, que você está dizendo? Isso. é, rapaz, não está correto porque um C seria se fosse uma constante qualquer, mas ele não é uma constante qualquer, esse resultado é zero de fato, porque a gente não usa, a gente não usa arbitrar, quando a gente está usando integrações em, normalmente, em fórmula para determinar uma parte da solução, não é a solução toda, eu dei uma parte dela, você não precisa estar se preocupando em colocar essa constante arbitrária no final. Eu fiz a integração aqui, vou botar mais C aqui. Eu fiz essa integração, vou colocar mais C no final. Porque essa, essa, essa coisa que você está calculando, ela já é uma parte da solução, que por sua vez, ela já vai ter uma constante arbitrária que vai substituir essa que a gente está, que você está pensando em colocar, entende? Então, não vai ser, não é necessário você colocar essa constante arbitrária. Eu entendi que você colocou que essa integral é zero mais uma constante C elevada a C dá uma outra constante. Na verdade, desculpa. Hã? Na verdade, eu considerei o zero já como uma constante, entendeu? Não seria zero, mas o resultado não ficaria assim, zero, você botou a integral de uma constante? Isso. Aí não estaria certo, porque aí a integral ia ser a constante X. Não, só no caso, por integrar, a integral de zero não seria qualquer constante? Eu pensei assim, entendeu? É, a integral de zero de X é zero mais uma constante. Aí você, como tinha um E aqui, como tinha um E aqui, aí você pensa, eu imaginei que você pensou isso. E elevado a zero vezes, vezes, o que está nesse pulo aqui, E elevado a C. E elevado a zero é um, então ficou só com E elevado a C. Foi isso que você pensou? Não, não foi dessa forma, não. Eu não considerei o zero mais C, eu já considerei como o zero, o resultado, seria só o C, entendeu? Não o zero mais C. Mas obrigado pelo esclarecimento. É, mas dá a mesma coisa, né? Você considerou que o resultado desta integral é só o C. É só o C. Não está errado o que é zero mais C, é C. Na verdade, você ficou com isso aqui, não é? Correto, foi isso mesmo. Eu chamei de B. Não está errado, dizer que está errado de tudo, não está. Mas não é necessário você botar essa C aqui, porque ela já vai estar embutida aqui dentro. Então, não é necessário, nessas que você está achando apenas a solução, uma parte da solução, que a Y2 é uma parte da solução. Você não precisa estar trabalhando com essas constantes arbitrárias, né? Porque a própria solução geral já vai ter uma constante arbitrária que substitui elas. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que aqui no final vai aparecer uma constante aqui, um C, por exemplo. É, foi isso que aconteceu. é que, na verdade, esse C, junto com esse menos um quinto, ele vai ser transformado, digamos, nesse B aqui, ó. Ele vai, isso daqui eu vou chamar de outra letra para não ficar a mesma letra. Tudo isso daqui eu vou chamar de D vezes 1 sobre X ao quadrado, que é o que está aqui. Entende? Aí não é necessário você colocar, porque já tem uma constante arbitrária que você vai escrever e ver fora, que já vai ser responsável por essas que aparecem aqui e que apareceria nessa outra integral maior. Certo, professor. Obrigado. Valeu. Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. Que hora é essa? 20 e 17. e a gente continua aí. Ok. Vamos. Alguém com mais alguma dúvida aí, galera? Sobre essa parte? Posso ir adiante? Ok. Vamos entrar agora no que ele chama de EDO homogênea com coeficiente constante. Essa daqui é tranquila fazer. Você só precisa entender o processo de escrita. Mas a resolução ela é super tranquila. Ela é mais tranquila da EDO de ordem 2. Observe a diferença. Você fala assim, qual a diferença? Observe o que a gente está falando. EDO homogênea com coeficientes variáveis? Vai aparecer se tem coeficientes variáveis, vai aparecer na EDO x coeficientes variáveis. Pode aparecer x, ó. Está vendo x? Está vendo aqui x? Esses são os coeficientes que variam. Então, essa é uma EDO homogênea, porque o grau de todo mundo, desculpe, é uma EDO linear, porque o grau de todo mundo é 1, homogênea, porque é igual a 0, coeficientes variáveis, porque aparece x, ó. Essa nova aqui, ele fala coeficientes constantes, ou seja, não pode aparecer x na EDO. se não aparecer o x, você pode enxergar ela como EDO linear, homogênea, coeficientes constantes. Eu ia deduzir tudo isso aqui, mas não é necessário, eu vou passar, eu vou falar de maneira um pouco mais rápida, porque no fim das coisas, o que a gente vai precisar é apenas dessa chamada equação característica. Aqui é o seguinte, deixa eu voltar à mesa, porque eu riscando fica melhor. O que é outra cor aqui? Sei lá, eu vou botar aqui um azul. A nossa EDO agora é um EDO neste formato aí, neste formato aqui. É um EDO de segunda ordem, mesmo formato da outra. Onde que a diferença é que esses coeficientes a1 e a2 são números constantes, eles não vão aparecer x. e o que ele deduz aqui, essa primeira parte eu vou mostrar aqui essa dedução para vocês, é que ele quer encontrar uma solução neste formato aqui. Ele tem um porquê para isso. Ou seja, eu vou dizer que elevado a uma constante x elevada a kx é minha solução. Se elevada a kx é minha solução, quando eu substituir elevada a kx na equação tem que dar zero. Tudo que é solução tem que dar zero, tem que figurar a identidade. E aí, então, ele substitui e elevado a kx duas linhas, está substituindo aqui, na equação. e elevado a kx duas linhas, segunda derivada, mais a1 que multiplica y' então vai ficar e elevado a kx y' porque as y é a solução que ele está sugerindo que é essa. Então, vou substituir e elevado a kx na segunda, e elevado a kx aqui na primeira derivada e elevado a kx aqui onde tem y, que é essa. Substituir aqui, substituir aqui, substituir aqui. e aí o cara fez as contas. A derivada da exponencial, a gente sabe que é a própria exponencial, agora se tiver a constante, tem que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada de e elevado a 2x é o próprio e elevado a 2x. Só que como tem a constante, derivou fora, vezes a derivada de dentro, que é o 2x, aqui vezes 2. Então, sempre a própria exponencial vezes a constante que você tem lá dentro, na multiplicação. Então, se você for fazer a derivada de e elevado a kx, e elevado a kx, que é essa, vai ser a própria e elevado a kx, vezes a constante. Quem é a constante aqui de e elevado a kx? É o k. E se eu derivar de novo? Se eu derivar de novo, isso vai dar novamente e elevado a kx, novamente, vezes a constante k. Mas como já tinha um k aqui, fica k². Então, a segunda derivada vai ser k² vezes e elevado a kx. Olha aqui. a1, a1, primeira derivada é e elevado a kx vezes o k, uma vez só. Olha ele aqui. Mais a2, a2, vezes e elevado a kx, elevado a kx. O que é que eu tenho comum aqui? e elevado a kx, elevado a kx, elevado a kx. Ele botou elevado a kx, é evidência. O que é que sobrou para a gente? Aqui ficou k², aqui sobrou a1k, e aqui sobrou o a2. k², a1k e a2. Só que ele está dizendo que o produto disso daqui é igual a zero. Vocês aprenderam lá nas nossas matemáticas anteriores, na introdução à matemática, nas álgebras, e tem um teorema que diz se a e b são números reais, onde o produto desses dois números é zero, o que é que isso implica? Que a é igual a zero, ou b é igual a zero, ou os dois. Ou um é igual a zero, ou outro é igual a zero. Como você tem aqui uma exponencial, de base maior que 1, porque o e é 2,7, como é o gráfico de exponencial de base maior que 1, ele jamais toca o eixo x. Se o gráfico não toca o eixo x, ele nunca vai ser zero. Então, o gráfico da exponencial, que é isso, nunca vai ser zero. Então, essa parte aqui é sempre diferente de zero. Só sobrou para a gente. Deixa eu apagar essa borradeira toda aqui, que já está ficando poluído. Vou botar aqui de novo o gráfico da e elevado a x. Isso daqui vai ser diferente de zero. Só sobrou para a gente isso aqui, igual a zero. Então, resumindo, para isso daqui ser solução, basta que esta equação daqui seja igual a zero. ou seja, o que é que é isso aqui? k² mais a1k mais a2 igual a zero. Isso é o conhecido para a gente como uma equação do segundo grau, que você pode usar, por exemplo, o básico, para achar as soluções. Onde, se é k², vai ter que dar duas soluções, que eu vou chamar de k1 e k2. Quando eu achar esse k1 e esse k2, o e elevado a k1, x, e o e elevado a k2, x, esses dois caras serão as soluções da minha equação diferencial na qual eu estou procurando, que é essa que eu borrei toda aqui. Esses dois caras é solução desta equação aqui. Certo? Bom, aí eu só estou mastigando com vocês a teoria, como é que é a construção da coisa. Vou apagar isso aqui, apagar, muita borradeira. Aí, para eu poder puxar essa tela para cima, eu tenho que voltar aqui. E aí, vamos aqui. Primeiro, ele vai dizer o seguinte. A equação k² mais a1k mais a2 igual a 0 é chamada de equação característica. Vamos se atentar a esses nomes, porque as perguntas aparecem em função desses nomes. Equação característica. ou equação discriminante da equação diferencial. Suas raízes são chamadas de raízes características. Ok. Aí, o cara fala assim, vamos, como exemplo, resolver essa Edo daqui. Aí, você olha, que Edo é essa? Você tem que identificar, né? Por isso que, do início, eu falei isso. Então, você olha, que Edo é essa aqui? Eu estou vendo aqui, ela é linear, porque não tem nenhuma potência. Ela é de ordem 2. Ela é homogênea. E é coeficiente constante. Não aparece em x. Eu falei, ô, que beleza. É coeficiente constante. Então, para mim, fica legal. Eu só preciso resolver a equação característica. Como é que eu transformo a equação característica? É você apenas intuitivamente, entre aspas, reescrever isso daqui em função do k. Assim, o da derivada, você chama de k² menos 3, que está aqui, né? A primeira derivada, você chama de k, mais o y, você não chama de nada. Então, mais 2, igual a zero. Aí, resolve essa equação, achando quem é o k' e quem é o k², que vocês aprendem a fazer isso aí desde lá do Báscara. Aí, o cara já calculou aqui, e achou que o k' é 1 e o k² é 2. Então, quem vai ser a minha solução da EDO? Isso é apenas uma construção. Você está transformando sua EDO em uma equação para achar as soluções da equação e voltar para a solução da EDO. Isso daqui é solução da equação. Característica. E a partir delas, quem vai ser a solução da EDO? A 1, você vai dizer, isso é elevado a 1x. E quando é 2, é elevado a 2x. Esses dois caras serão a solução da sua EDO. Aí, eu vou escrever minha solução geral como seno. Olha ela aqui. A que multiplica é x, que é esse, mais B que multiplica é 2x, que é esse. As duas soluções que eu achei, eu reescrevo a minha solução geral botando as constantes arbitrárias. Mas tem um porém aí. Não estou falando das contas que vocês vão fazer, porque essa parte aí é uma parte até muito prática, que você não precisa fazer tantos cálculos. Observe que só com essa continha aí eu já resolvi a EDO. Apenas achando as raízes da equação do segundo grau. O que é que vocês precisam ver? Lembra que a gente definiu anteriormente funções linearmente independentes? Eu só posso escrever a solução da EDO com funções, essas funções, se elas forem linearmente independentes. Se eu calcular o Vronskyano, olha ele aparecendo aqui. Se eu calcular o Vronskyano, ele tem que ser diferente de zero. Exatamente. E se não for, não tem problema. Se não for, estou falando nas bases teóricas, se não for, você pode, se não for, quer dizer que eles são LD. Se eles são LD, se igual que essa daqui, a Y1, é reflexo da Y2 e vice-versa. Um é o retrato da outra, uma escreve como combinação linear da outra. Então, eu pego qualquer uma delas e parto para achar minha L2. Vou chamar-se Y2, sei lá, chamar de Y2 mesmo, botar Y2 maiúsculo para não ficar diferente do que está escrito aí. Porque esse negócio não volta. só que minha Y2, se eu escrever a solução geral, eu vou precisar de uma Y1, vou falar para aquela fórmula, integral de E menos a integral de A1 DX Y1 ao quadrado DX. Mas quem é essa Y1? Qualquer uma das duas que você quiser, você pode pegar ou essa ou essa. Se aqui as duas fossem LD, eu podia pegar uma ou a outra para jogar aqui, tanto faz. Se uma retrata da outra. Então, não importa, você pode pegar qualquer uma. E aí, com isso, você acharia Y2 e escrever sua solução geral. A grosso modo é isso. Mas ainda tem uma maneira mais prática ainda. Certo? O que a gente tem até então é transformar a equação na equação característica. que é isso. Dada a sua EDO, transforma ela nessa equação característica que acha as raízes. Daqui a pouco vem uma praticazinha para isso. Deixa eu apagar essa borradeira. Como está sendo gravado, fica mais fácil a gente apagar rápido. Vou sair aqui e voltar. Agora. esse caso que nós vimos até agora que ele colocou aqui esse exemplo eu já na verdade eu já antecipei o que está escrito aí até mais embaixo. Ele calculou o Vronsky dessas soluções que nós encontramos. Aí ele diz assim ó se der diferente de zero então as soluções que você achou já são Li's então você pode escrever sua solução geral. mas ele colocou uma forma até já prática aqui para você. Ele diz assim olha Oi Como é que se escreve esse Vronskyano aí? A escrita a escrita aqui ó Aonde? Está em cima está aqui em cima Vronskyano Espera aí Pronto, pronto ok pode continuar Pronto Obrigada Nada Rainha Assim Você só me soltou aqui onde eu estava estava aqui Se ao você fazer isso aqui isso aqui ele desenvolveu e já está lhe dizendo ó se acontecer isso é isso Quando você calcular sua equação característica se o K1 é diferente de K2 não se preocupe com isso com o Vronskyano porque já está garantido que essa solução é Li o determinante se você for calcular vai ser diferente de zero aí ele diz assim ah então se eu fizer a equação característica que o K1 é diferente de K2 não preciso me preocupar com isso exato não precisa se preocupar com isso vá adiante aí ele chama aqui ó esse sisteminha aqui que você coloca as soluções gerais talvez algum não sei se na lista tem esses nomes mas pode aparecer o sisteminha que você coloca a solução separado da solução geral isso é o Y1 e isso é o Y2 que compõe a solução geral olha aqui compõe a solução geral se você escreve um sistema o sistema que eu falo entre chaves com essas soluções que você acha digamos elevado a X elevado a 2X sem a constante observe que eu não coloquei a constante aqui sem as constantes é só o nome tá esse sistema é chamado sistema fundamental sistema fundamental o que é o sistema fundamental é o sistema que você escreve com todas as soluções da sua EDO ali dentro todas as soluções ali todas as soluções ali então se eu achei esse cara elevado a X e elevado a 2X meu sistema fundamental seria elevado a X e elevado a 2X sem as constantes quando você bota constante você tá escrevendo a solução geral as constantes não entram no sistema que ele chama sistema fundamental então é isso que ele tá dizendo se o K1 for diferente de K2 se as suas raízes for diferente o seu sistema fundamental é elevado a K1X elevado a K2X ou seja não precisa fazer o Vroskino já tá garantido que esses dois caras são LIs e aí daqui você já escreve sua solução geral L aqui embaixo beleza aí ele vem aqui o seguinte ele calculou a equação lá do segundo grau e deu K1 igual a K2 ou seja aqui como você calculou o delta o delta deu zero se o delta deu zero as duas raízes serão iguais na verdade deixa eu voltar pra cá porque eu gosto de rabiscar se você fizer isso daqui e calcular aqui o delta da equação do segundo grau vai dar zero sinal que X linha é igual a X duas linhas se esses caras são iguais as soluções serão linearmente dependentes K1 igual a K2 que ele chamou de K né então se é K a minha solução é elevada a KX duas vezes elevada a KX e elevada a KX são duas raízes iguais ora elevada a KX elevada a KX é a mesma coisa até se tivesse um 2 aqui era a mesma coisa né se tivesse um um mil aqui é a mesma coisa as soluções serão LD né então se você tem uma como é que eu acho a outra ele falou ah então vá para a fórmula acha a outra aí calcule aí seu negócio aí ele calculou jogou a fórmula calculou aqui quero só chegar a uma conclusão que ele também chegou jogou a fórmula calculou essa fórmula que vocês estão já trabalharam aí olha ela aqui tá aplicou esse elevado a KX desenvolveu e no final das contas ele chegou a isso X é KX qual a diferença da sua solução original para a outra que ele achou ele ir com ela a única coisa que mudou foi que ele acrescentou um X e se ele pegar essa daqui e calcular outra formulazinha dessa aqui o que é que vai aparecer intuitivamente vai aparecer outro X ou seja vai aparecer X ao quadrado elevado a KX e aí sucessivamente o que quer dizer com isso o que quer dizer com isso é o seguinte se vou à medida que as que as soluções vão se repetindo né a solução da equação característica vai se repetindo o que vai acontecer é que vocês vão aplicar para ter a solução geral da ideal você vai aplicar a cada uma que se repete um X na frente que merda é você falou aí eu falei isso aqui ó suponha que você não tem a equação do segundo grau não suponha que você tem a equação do terceiro grau suponha que você tem a equação do terceiro grau K terceira mais vou chutar aqui qualquer loucura viu é 5K ao quadrado mais 7K pronto mais 7K mais 2 igual a 0 pronto suponha que eu achei não é só estou chutando 2 é K ao cubo né então tem que dar três soluções 2 e 2 suponha que eu achei essas duas soluções dessa equação característica que foi gerada através antes de uma EDO ela serve uma EDO para virar isso aqui quem seria a minha solução pelo que o cara está dizendo aqui quem seria a minha solução da EDO aí vai ser a primeira elevado a 2X não é elevado a KX elevado a 2X ah eu vou ter que aplicar essa fórmula para calcular uma e depois calcular a outra não precisa como ela se repete então vai aparecer um X aqui na frente elevado a 2X 2X não desculpe eita eita vai apagar tudo aqui elevado é elevado a 2X e como tem outra o X vai repete de novo X ao quadrado elevado a 2X então o que o cara está dizendo é que a medida que está se repetindo você sempre vai acrescentando um X na frente não precisa fazer essa conteira toda aqui sempre que se repetir só você acrescentar um X na frente porque a teoria ela já lhe garantiu isso aqui lhe deduziu de forma literária isso é uma dedução literária isso é uma dedução literária algébrica então ele está garantindo que vai ser sempre isso desse jeito aí ele fala tá então a minha solução geral como é que vai ficar se ele disse que repetiu uma aqui K1 igual K2 então eu vou chamar tudo de K então minha solução geral uma vai ser E elevada a KX aqui e a outra X E elevada a KX então a solução geral é essa A elevada a KX e B que multiplica X elevada a KX essa parte ficou compreendida aí galera para vocês não digo assim toda a fala mas esse final repetiu a solução repetiu então só só basta acrescentar um X na frente naquela que repetiu se repetir três vezes aparece um X aparece uma vez em uma e aparece no outro X ao quadrado se você aparece quatro vai aparecer X X ao quadrado depois X ao cubo e aí sucessivamente Certo aí? Certo só estou mostrando as maneiras na qual elas podem aparecer Beleza E agora vem uma outra parte depois quando eu estiver falando com números não vai ficar tão nebuloso quando está a gente falando a parte algébrica Agora vai vir uma outra parte eu também não vou me interar muito na demonstração disso mas vou falar no final de tudo o resultado o que interessa na verdade para a gente Se isso é equação do segundo grau Quais são as possibilidades que nós vimos até agora? Vocês sabem que se é equação do segundo grau o delta pode ser maior que zero Já vimos isso Se o delta for maior que zero vamos ter um K1 e um K2 os caras tudo diferente as soluções viu? Então se estão diferentes as soluções geral já vai sair daí Se o delta for igual a zero vai ter um K1 igual a um K2 e aí faz o que a gente fez na estante escreve uma solução e a outra acrescenta o X na mesma solução Mas existe uma terceira situação que é se o delta for menor que zero ou seja raiz quadrada de número negativo A gente costuma dizer não tem solução isso é lá no primeiro grau Mas a gente sabe que tem se o delta for negativo nós entramos no conjunto dos números complexos e existe um padrão de escrita não sei se vocês estão acostumados mas já devem ter visto em algum lugar a escrita de um número complexo O número complexo ele tem por exemplo Z ele vai ter a parte real e uma parte que a gente chama da parte imaginária então é por isso que ele tem um I Então A que está isolada é a parte real e o B que está com I é a parte imaginária Então toda vez que aparecer um delta negativo você vai cair em uma situação dessa aqui da sua solução ela vai ter uma raiz complexa Agora se atenta é o seguinte Isso vale geral para qualquer coisa Se um número complexo é a solução de uma equação qualquer primeiro grau segundo grau terceiro grau não importa se esse número é o seu conjugado também é O que é o conjugado é o sinal trocado se é A mais BI o conjugado é A menos BI Então se esse cara é raiz esse cara também obrigatoriamente é raiz Eu calculei uma determinada coisa e achei isso Eu não preciso me preocupar em achar essa porque já é garantido que o conjugado se esse cara é raiz que o conjugado dele também é raiz E aí o cara escreve e falei poxa se isso aqui é raiz vai ficar um negócio esquisito Deixa eu apagar aqui para não ficar sujo Vai ficar um negócio esquisito se isso daqui é solução eu tenho que levar isso aqui ao número E então E elevado a isso vezes X mesma coisa de cá Ó mas E elevado a isso vezes X vai dar o que? E elevado a A vou fazer nesse daqui a soma virar produto né E elevado a I B A X desculpe A X B X porque X X é distributivo né então vai ficar E elevado a X e E elevado a IBX essa parte aqui IBX ele usa uma fórmula que ele chama fórmula de Mowry a forma de Mowry diz que se você tiver o número E escrito como um número imaginário elevado a I θ você reescreve isso daqui como cosseno de θ mais I seno de θ cosseno de θ mais I seno de θ cosseno e seno sendo que o I vai ficar com o seno então isso acontece nessa parte aqui gente ó não tem o I então essa parte que tem o I eu vou usar a forma de Mowry vai ficar cosseno de B X né que é o cosseno de θ cosseno de BX mais I seno de B X esse BX está fazendo o papel do θ tá vendo cosseno de θ é cosseno de BX seno de θ é seno de BX então isso daqui né já que eu estou fazendo produto aqui com E elevado a X então isso está multiplicado por E elevado a X cara isso aqui é a sua solução da sua da sua EDO se ela cair com é números complexos é estranho é mas não se torna difícil porque ela é uma escrita comum padrão então se você memoriza isso então já fica uma escrita padrão como assim mais uma vez deixa eu apagar aqui que está ficando poluído como assim deixa eu deixa eu subir mais assim foi o que eu fiz calculei lá a minha a minha EDO achei achei minha equação característica K ao quadrado mais A1K mais A2 igual a zero aí quando eu calculei isso aqui achei um número complexo né achei um A mais BI ou mais IB consequentemente o A menos IB também está é um número complexo simplesmente eu não vou me preocupar em fazer essas contas que está lá em cima eu vou só escrever já no padrão qual é o padrão se os números andam conjunto eles andam juntos eles já eles dois já são minha solução linearmente independentes então basta eu escrever a solução geral nesse formato aqui é elevado a X cosseno BX olha o que vai acontecer A mais BI e A menos BI eu vou escrever é elevado a X cosseno BX mais é elevado a X seno BX não me preocupo com o negativo porque o negativo que aparece aqui está dentro do B então eu não me preocupo com isso então é elevado a X cosseno BX e é elevado a X seno BX por exemplo quando eu calculei eu achei que a digamos a X linha ou a K linha sei lá deu 2 mais 3I consequentemente obrigatoriamente a 2 menos 3I tem que estar lá então daqui que é minha solução geral não vou me preocupar muito não vou escrever muito vou dizer que é é desculpe aqui multiplica E elevado a 2X ó esse cara aqui que multiplica cosseno de 3X que é esse cara aqui mais o outro agora B que multiplica E elevado também a 2X 2X desculpe 2X vezes o seno 1 é cosseno até seno de 3X me preocupo com o menos não porque o menos está aqui dentro então essa é a sua solução geral desta equação ok vamos ver se eu tenho algum exemplo aqui abaixo apagar isso aqui algum exemplo numérico pronto pronto estão visualizando aí né sim professor sim sim me deparei com isso vamos por partes me deparei com SDO aí foi que você olhou aí eu olhei pô não tem X aqui na jogada então isso daqui vai virar uma equação característica aí eu vou correndo e transformo ela em K² ó trigona derivada menos 5K primeira derivada mais 6 esse Y aqui ele desaparece viu igual a 0 vou e uso o que eu quero básica aquela relação de soma e produto não sei o que você quiser aí quando eu fiz isso daqui achei minhas soluções foi o que eu achei 2 e 3 falei pô que massa 2 e 3 então não vou precisar escrever mais nada só vou escrever a solução geral agora quem vai ser a solução geral dessa daqui você vai dizer que é elevada a 2X e essa daqui você vai dizer que é elevada a 3X não vou me preocupar com nada então minha solução geral vai ser A elevada a 2X mais B elevada a 3X essa é minha solução geral pô que coisa prática e rápida só pegar as manhas só que quando eu calculei aí dessa aqui beleza aí eu recebi outra aqui vi essa aqui aí transformei na minha equação característica que é K² menos 4K mais 4 o Y desaparece que é igual a 0 quando eu calculei eu achei aqui os dois valores de K eu achei que o K K1 ou K2 ou K' K2 sei lá K1 deu igual K2 que é igual a 2 se as duas são iguais pelo que o cara falou como é minha solução dessa daqui dessa daqui vai ser E elevada a 2X igual a de K mas não são duas que se repete o que é que vai acontecer com a outra se repetiu simplesmente vai repetir um X vai aparecer um X embaixo X elevado a 2X ah Fabio se tivesse uma terceira vai ficar X ao quadrado elevado a 2X então à medida que for repetido você vai colocando um X na frente então a sua solução geral seria A elevada a 2X mais X elevada a 2X essa seria a solução geral para essa DO aí ok e ainda mais quando eu me deparei com essa fui tentar resolver a equação característica aí é que K ao quadrado menos 2K mais 10 o Y desaparece quando eu fui escrever isso aqui eu fui achar a solução eu achei o delta negativo né aí eu achei o K1 igual tá aqui ó 1 mais 3I e o K2 com certeza vai ter que ser eu nem preciso olhar pra cá eu sei que vai ser 1 menos 3I porque se aparece 1 o conjugado tá se aparece o mais o menos tá se aparece o menos o mais tá é obrigatório sempre acontece isso não tem como não acontecer mas o cara não falou lá na fórmula de Moore que quando aparecer número complexo eu vou escrever essa com uma constante e cosseno e seno e essa com a constante e cosseno e seno então vou ficar aqui deixa eu procurar um lugar aqui pra escrever aqui vou botar aqui de lado minha solução geral será A que multiplica arrumou aqui ó A que multiplica elevado a 1X 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 cosseno de 3X 3 3 3 3 3 tô escrevendo de lado aqui tô colocando espaço lá agora que eu não tô achando vou botar aqui a sinalínea mesmo não vai ficar aí gravado é então vou escrever aqui Y geral vai ser A que multiplica elevado a 1X vezes cosseno de 3X elevado a 1X cosseno de 3X não é? mais B elevado a 1X cosseno de 3X vezes seno também é 3 né? seno de 3X e o negativo não precisa que ele está embutido no B então apareceu o complexo eles vão fazer os pares vão dar os pares aí você escreve que a constante a constante arbitrária é elevado a 1X cosseno de 3X mas a outra constante arbitrária é elevada a 1X seno de 3X e aí nós nós temos a solução geral para um EDO no qual a sua equação característica deu coeficientes coeficientes imaginários né? números complexos ok gente vamos ver aqui tem um exemplo não uma prática aqui para a gente ver como é que ficou como é que ficou captado isso aí que eu falei deixa eu apagar aqui não vou botar a solução não depois a gente vê a solução eu queria que vocês me ajudassem quem puder ir me ajudando a gente escrever aqui a solução geral vou escrever o sistema fundamental porque a solução geral está escrita embaixo suponha que nós temos uma EDO cadê rapaz vou voltar a mesa suponha que nós temos uma EDO tá? de ordem 10 ele nem botou EDO aqui ele só botou já a solução que achou mas é que ele está ensinando a você como escrever como escrever a solução então vou abrir aqui o sistema fundamental o sistema fundamental o sistema de todas as soluções que não precisa colocar as consequências arbitrárias tá? e nem sumo botar uma vírgula a outra só que quando eu fiz essa EDO de ordem 10 eu usei um método aí eu achei essa equação característica né? vai ser uma equação de ordem 10 essa aqui é de ordem 2 eu achei todas essas soluções que ele colocou aqui aí eu queria que vocês me ajudassem aí a escrever o sistema fundamental então vamos lá o primeiro ponto é o zero se o primeiro ponto é o zero quem é o primeiro elemento do sistema fundamental é elevado a zero X certo aí? o próximo elemento é um como é que ficaria o segundo elemento aí do sistema fundamental? é elevado a X professor? exato é elevado a X ou um X o próximo elemento também é um como é que vai ficar aqui minha solução? é se X joga pra frente do F ficaria X elevado a X se repetiu exato se repetiu você acrescenta um X e volta elevado a X ah e se tivesse outro 1 aqui suponha que tivesse um terceiro 1 aqui como é que seria minha próxima solução? X ao quadrado elevado a X beleza deixa eu apagar porque não é isso que tá aí então vamos por partes já fiz o 0 já fiz o 1 já fiz o 1 agora tem o menos 2 como é que fica? elevado a X elevado a menos 2X exato é elevado a menos 2X é um número diferente você tem que recomeçar elevado a menos 2X beleza e agora vi que apareceu aqui um complexo 2 mais i se apareceu 2 mais i tenha certeza que o 2 menos i vai estar aí também que deve ser esse próximo aqui 2 menos i que vai parar aqui do lado de cá então como é que ficaria agora essa solução 2 mais i 2 menos i como é que eu escreveria ela? digam aí mesmo jeito que a gente fez cá em cima mudou nada o 2 pode falar é elevado a 2X mais mais não multiplicando né o cosseno 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 de X por que o cosseno de X? porque é 2 mais i tá vendo? o b aqui no caso é 1 né então é 2 é cosseno de X e 1X e a outra não professor não entendi aí por que que ficou cosseno não porque aqui é é é aqui aqui assim ó é deixa eu voltar aqui em outro tem número essa aqui tá vendo? 1 3i vai ficar elevado a 1X elevado a X tá vendo? cosseno de 3 ó o 3 aqui cosseno de 3X tá vendo? o caso do 3 aqui ó ah sim sim no seu caso aqui é elevado a 2X tá? e o cosseno quem é que tá aqui com o i? é o 1 por isso que fica cosseno de 1X tá? o de cá ficou 3 porque é 3X tá vendo? 3, 3X o de cá é 1 vai ficar 1X aqui dentro certo ok então quem seria agora a próxima? essa já foi agora é a de cá né? que tem que ser conjugada a mesma coisa só muda no lugar do seno do cosseno coloca seno não é isso? mesma coisa no lugar do cosseno você coloca seno pronto já fizesse já fizesse e agora opa apareceu as duas de novo e agora joga o X na frente joga o X na frente e repete todo mundo elevado a 2X cosseno de X e mesma coisa a outra essa né? X elevado a 2X seno de X se aparecesse de novo o par novamente você repetiria porém X ao quadrado X ao quadrado agora apareceu outro par aqui ó como é que fica essa? elevado a 3X vezes cosseno de 4X exato e elevado a 3X seno de 4X pronto esse é o seu sistema fundamental a solução geral é tudo isso daí que você achou porém cada uma dessas você coloca uma constante na frente e sai somando tá aí na linha de baixo tá? eu vou apagar porque senão não consigo não consigo descer a tela como tá gravada fica de boa aí eu vou voltar aqui ó ela aqui ó elevado a 0X tá o A sozinho tá vendo? elevado a 0X 0X é 1 então tá o A elevado a 0X que é 1 mais B elevado a X mais C X elevado a X ó cada outro 1 menos 2 é elevado a menos 2X ó elevado a menos 2X 2 mais I 2 mais I e 2 menos I então vai ficar E 2X cosseno mais um F 2X seno jóia só que o par repetiu de novo então vai aparecer a mesma coisa por aí com o X na frente vai aparecer isso e isso por aí com o X multiplicando então vai ser um G X é 2X cosseno ele aqui apenas acrescentando um X e um outro H X é 2X seno ele aqui repetido com um X multiplicando e por fim esses dois pares 3 mais I 3 menos I que escreve a mesma coisa é 3X cosseno 4X e é 3X seno de 4X todo mundo é o mesmo sistema fundamental que a gente fez só que para a solução geral a gente precisa colocar as constantes arbitrárias ok galera vamos fazer um aí para testar para testar e eu descansar também um pouquinho a garganta a gente faz aí dá para fazer um ou dois aí a gente para por hoje para não ficar muita teoria observe aqui vocês vão fazer mas observe aqui de início a EDO é essa ela é coeficiente constante sim porque não aparece X aparece algum X aí não quem será minha equação característica K ao quadrado professor essa é igualzinho do exemplo é a mesma é nem me atentei então sai será que a outra também é é bem capaz de ser a mesma da lista também então vamos para essa que o Maurício identificou que é a mesma do exemplo coeficiente constante K ao quadrado menos 2K mais o Y não aparece então o que é que tem aqui no lugar do Y é 1 né igual a 0 pronto resolvo aí essa resolvo aí essa e vamos fazer logo de K também pelo menos fazem duas aí K ao quadrado né Y duas linhas mais opa Y não tem ó se Y não tem não tem o K só tem o Y tá vendo então é Y é K ao quadrado mais 1 igual a 0 pronto acho as raízes dessas coisas aí para escrever para nós escrevermos a solução geral o que vocês fazem depois finalizar a gente cerra a garganta já pifou aqui vai lá pergunte aí alguém vai perguntar alguma coisa professor eu não estou muito acostumado com o sumo de produto mas essa primeira 2 aí é menos 1 né que no caso a soma tem que dar menos 2 e o produto tem que dar 1 o 2 é ou não menos 1 a solução acredito que sim não menos 1 não é solução não menos 1 aqui daria 1 aqui daria 2 é somar tudo não dá 0 não certo eu tentei fazer o sumo de produto mas eu não tenho um costume valeu obrigado eu também eu também não gosto muito daquele negócio não não tenho nem muita prática não mas deixa eu ver se eu me lembro aqui é X linha mais X duas linhas para eu me lembrar rapaz é B sobre A né acho que é B sobre A ou menos B sobre A uma coisa assim e X linha vezes X duas linhas isso aqui que eu acho que é C sobre A isso eu acho que é C sobre A eu sei que o produto C sobre A cadê ele está fazendo essa a soma é menos B sobre A é menos aqui né é então aqui vai ficar o produto vai ficar C sobre A vai dar 1 sobre 1 vai dar 1 e o B sobre A como é negativo vai ficar 2 sobre 1 que dá 2 então a gente vai ter aqui que X linha mais X duas linhas é 2 e X linha vezes X duas linhas é 1 valeu professor obrigado a soma dá 2 e o produto dá 1 então só pode ser 1 em 1 e o que vocês fazerem 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 a soma dá 2 7 E aí 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 E como a outra repete, você vai só acrescentar um X na frente e repetir o E elevado a X. Pronto. Fim de jornada. Essa terceira aí eu não vou conseguir fazer não, professor, porque eu vou ter que estudar essa parte de números completos, eu não estou lembrado de nada, nem sei se eu ouvi. Então, eu só achei raiz de menos 4, daí eu empaquei. Raiz de quê? De menos 4? Foi. Ah, é, pode ser mesmo que menos raiz de menos 4, que vai dar, vai dar 2i, deve ter um 2 embaixo, cancelar. Então, deixa eu apagar aqui para poder não sair aqui dessa tela. Vou seguir esse raciocínio seu aí. Essa daqui, vou botar ela para cá, só para aproveitar o espaço em branco. É K ao quadrado, mais 1, igual a 0. Aí, usando aí o Bhaskara, se foi Bhaskara ou não foi, Glauco? Foi, professor. Então, menos B, o B não tem, é 0, né? Mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1. 2 vezes C, que é 1, sobre 2 vezes A, né? A também é 1. Então, o que é que nos restou aqui? Raiz quadrada, que é 0. Aqui dá 0, menos 4, sobre 2. Só que raiz quadrada de número negativo dá o quê, galera? Quem pode me dizer aí? O negativo vira o quê? Complexo? Isso, mas o menos da raiz vira o quê? O menos. Tipo assim... É, o menos 1, o menos 1 é a mesma coisa que I ao quadrado. Então, na raiz ele sai como I, tá? Então, todo negativo ele vai sair como I. Aqui, na verdade, ele dá, assim, menos 4, a mesma coisa que I ao quadrado vezes 4, que é o menos que vira I ao quadrado, vezes 4. A raiz quadrada do I ao quadrado sai como I e o 4 sai como 2. Então, vai dar 2I, o 2 do 4 e o I ao quadrado aqui vai ficar I, sobre 2. Ainda tem o mais ou menos na frente, ó, que eu esqueci de colocar aqui, ó. Mais ou menos, ele aqui, né? Mais ou menos, tô esquecendo dele. E o mais ou menos aqui. Corto o 2 com o 2, fiquei com mais ou menos I. Ou seja, aí você tá com os dois números, os conjugados, o mais I e o menos I. Ah, mas tá estranho, não tá estranho nada do que a gente escreveu lá, não tá estranho não. Então, 1, o K linha é I e o K duas linhas é o menos I. Se eu escrevesse no formato que a gente tá acostumado lá, A mais BX, A mais BI e A menos BI, como é que ficaria aqui? O K linha é I e o K duas linhas é menos I. Como é que ficaria? O A é a parte imaginária, ou desculpa, a parte real. E o B é a parte imaginária, então ficaria... O A não tem, então vou botar 0, mais I, e o outro, que é menos I aqui, né? 0 menos I. Como é que ficaria, então, nossa solução geral? Primeiro, A que multiplica o quê? Diga aí pra mim. Elevado a 0, né, que é 1. 0x, vamos escrever depois, depois pra poder ficar bem entendido. Vezes cosseno de quê? O coeficiente é quem tá aqui, ó. 1x, né? É, exatamente, 1x. Mais B, que multiplica. Agora o de baixo é elevado também a 0x, vezes seno de 1. Vamos precisar botar 1, não. Seno de 1x. O negativo, como repetindo sempre, tá dentro da constante. Então, pronto. E elevado a cosseno x, mais B elevado a seno x. Pronto, essa vai ser a sua solução geral desta EDO. Ok? Beleza, gente. Alguma dúvida nessa parte aí? Querem perguntar alguma coisa? Não. Ok. Vocês hoje estão meio caladinhos, mas já tem aí material pra vocês darem uma praticada. Na próxima aula a gente pode fazer mais um exercício disso aqui e continuar, tá? Com o conteúdo. Ok. Beleza. Deixa eu só finalizar aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Como tá gravado, então não vai precisar vocês estarem anotando. Só pra eu precisar sair aqui. Vou interromper aqui a apresentação e por fim a gravação. Interromper a gravação. Não. Não. Não.